Nessa aula aqui, nós falaremos um pouco sobre nossos primeiros passos dentro da Unreal. Um pouco sobre a interface, alguns botões, alguns caminhos que a gente vai usar muito para desenvolver a nossa cena de estudo, ok? De forma geral, desse lado esquerdo, nós temos os botões de criação. É aqui que estão as meshes, é aqui que estão as luzes, os efeitos, as câmeras, ok? Aqui é o menu principal, nós salvamos, editamos e ajustamos as preferências da Engine. Aqui no meio, nós temos opções de salvar, conteúdo, configurações, qualidade das texturas, ok? Desse lado direito, é algo similar ao layer do Photoshop. Nós podemos visualizar ou não alguns elementos. Desse lado, estão armazenados todos os atores, todos os assets que a gente está usando na nossa cena. Nesse campo inferior, está localizado todos os detalhes desse ator que está selecionado. Por exemplo, o sol. Se eu selecionar o sol, ele me ativa os detalhes desse sol, como o seu nome, o seu tipo, sua intensidade, algumas configurações específicas. E assim também, para o skylight, para a esfera, para a atmosfera, para o piso. Aqui embaixo, nós temos a sessão de conteúdo. Aqui nessa sessão, é onde ficará armazenado todos os seus assets. Todos os objetos que você vai importar do software 3D, que a gente falou na aula anterior. Que a gente falou na aula anterior. Por padrão, ele vem dessa forma aqui. Nós podemos expandir e também ver as suas subpastas nesse campo aqui. Qualquer botão dentro da Unreal, ele trabalha de forma flutuante. Nós podemos clicar e arrastar para alguma outra posição que a gente queira. Talvez isso facilite se você tiver um segundo monitor. Você pode levá-lo para o outro monitor. E assim, liberar espaço para você trabalhar dentro da engine. Ok? Também você pode arrastar e mover o painel de detalhes da sua engine. E arrastá-lo para o outro monitor. Também o campo de layers. Você pode movê-lo e arrastá-lo. E assim, liberar espaço dentro da sua área de trabalho. Um último item que é legal a gente falar sobre a interface da Unreal. São os seus botões de movimento, rotação, escala, alinhamento. O grid de espaçamento e movimento desse objeto. O grid em graus da rotação desse objeto. E o grid dessa escala do objeto. Esses números aqui, eles vão mostrar para a gente e ajustar de quanto em quantos, por exemplo, snaps, o nosso objeto vai se mover. Por exemplo, se eu colocar em 1, o nosso objeto se move de 1 em 1. Eu vou chamar de unidades. De 1 em 1 centímetro. Se eu colocar 5, ele vai mover de 5 em 5. 10 de 10 em 10. 50 de 50 em 50 centímetros. 100 de 1 metro em 1 metro. De 5 metros em 5 metros. Ok? 1.000, 5.000, 10.000. Da mesma forma, o seu grau de rotação. De 5 em 5 graus. De 10 em 10 graus. De 15 em 15. De 45 em 45. Da mesma forma, a sua escala. De 10 em 10 unidades. De 1 em 1. De 1 em 1. De 6 em 6. De 12.000, muito? De 8 em 20.000. DeESSO-8.000. De 11.000. De 12.000. De 12.000. De 0.000. De 11.000. De 11.000. De 11.000. De 12.000. de forma muito lenta. Em 2 é um pouco mais rápido, em 3 um pouco mais, em 4 um pouco mais, em 5 mais rápido, em 6, em 7, em 8, olha só, em 8 é muito rápido. É até difícil de controlar, ok? Vale lembrar que Unreal Engine é uma engine de jogos, então a gente consegue controlar a nossa interface, rotacionar os nossos objetos, se mover pela cena usando teclas de atalho no teclado. Essas teclas de atalho, nós podemos definir a tecla W para se mover para frente, deixa eu diminuir aqui a velocidade da câmera. Se eu clicar com o botão direito do mouse e pressionar a tecla W no teclado, eu me movo para frente. Se eu clicar com o botão direito do mouse e segurar e pressionar a tecla S no teclado, eu vou para trás. Da mesma forma, a tecla A vai para a esquerda e a tecla D vai para a direita. Eu vou falar as teclas que eu estou apertando, W, S, A e D, ok? Podemos girar e mover ao mesmo tempo, veja só. Como se fosse um zoom em tempo real, um zoom completamente interativo. W, S, S mais D, S mais W, D mais W, A mais S, A mais W, ok? Uma outra tecla muito útil é a tecla F. Ela centraliza ou ela dá um zoom in no objeto que a gente selecionou. Vamos apertar a tecla F. Vamos apertar a tecla F. Tecla F. Tecla F. Tecla F. Tecla F. Ok?